A situação aí do Resident Evil, versão do item, o ponto de que parou foi aqui mesmo né galera, então vamos lá, a munição está escassa, aqui vamos, que engraçado, que eu acho que aquele cara vai aparecer agora, esqueci o nome daquele cara, do exército, humm, interessante como esse cenário aqui não parece você descendo, não parece aquela parte do Deus da Guerra, tu vai descer nas torres ali para poder entrar ali no portão ali, eu não lembro exatamente o cenário, o cara, tu me deu um susto velho, opa, munição, obrigado, a Gabi, o que tem de bom para a gente, nada de bom, capacidade, vai para 22 né, só isso que você vai me dar, mentira, nesse sentido, como se O jogo não quer me vender a bazuca não O que é isso? Vou fazer o seguinte, vou salvar aqui o jogo Ok, salvar, vou comprar a bazuca e se eu precisar usar, vou usar Não download no jogo, ok? O que você está vendendo? O que você está achando? Só para... Ficar e passar Nossa, eu tenho que arrumar aqui os itens Vamos lá, se der ruim, você não precisar usar a bazuca e eu morrer, eu dou longe Ok? Vamos lá A partir desse encontro aqui Caramba, o chefe, velho Desgraçado, mano Esse anãozinho de jardim, mano Vou botar o liquidificador, mano O ritual está terminado Ela levou meu homem para uma isla O que? O que? Eu acho que é hora de pagar meu respeito A ilha? Como ele falou Tem um macete para ganhar mole esse cara aqui, velho Tem um macete para ganhar mole, velho Eu não lembro agora Eu fiz até um vídeo anterior Na época que eu não fui Eu fiz um vídeo ensinando A matar fácil Ah, eu não lembro mais Como é que foi ele Eu acabei de chutar sem querer É É Fica sentar bem na testinha desse altar aí, tá ligado? Ó Ó Que medido Monsters Acho que depois disso Há mais um pouco a se preocupar É É Ele não tem muito segredo não, galera Só que a gente não pode ficar parado aqui Ele vai querer Ele vai querer fazer essa palhaçadinha aí O único detalhe Ah, é, mano Agora que eu lembrei também Que tem como acumular munição por aqui, velho Viado de bosta, mano Vai ficar indo otário, né, mano Sai, 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 sai Deixa eu lançar aqui, ó Vira, porra Que é um bom lugar pra acumular munição, galera Pra acumular munição Tu quer ficar aqui embaixo com uma trice de bichinho, ó Vai acumular munição Vai acumular munição E aí Me comenta Romulan Hum E aí Eu Eu Que e ah A CIDADE NO BRASIL Droga! 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 Desculpa! Não é sacanagem esses bichos não. Vem aqui não, velho. Sai daí, otário! Vem aqui, velho. Vem aqui, velho. Vem aqui, velho. Vem aqui, velho. Vem aqui. Vem lá pra eu ficar aqui, mano. Não tô aqui. Não tô lembrado onde é exatamente, mano. Vou chorar, velho. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. ferrou, acabou a munição aqui pistola, tem pistola? tem, deixa caralho mano não lembro que você tem que fazer essa parada tinha um detalhe que você fazia ali você ficava safo ali mano eu vou acabar logo com esse sofrimento desse cara logo eu vou acabar logo com esse sofrimento desse cara logo pronto eu mandei para onde as armas são safadas pô, pior que tinha um macete bom para acumular munição aqui só que eu não lembro, só depois na segunda jogada de repente eu consigo recordar tinha um detalhe não sei se eu ficava por aqui por baixo sai com muito, claro que demora mas você sai com muita munição daqui processo um pouco demorado mas para fim de jogo é bom se é a primeira vez que está fazendo a campanha e está sem as armas se é a primeira vez que está fazendo a campanha e está sem as armas gastar munição nele aqui e finalizar logo a brincadeira para a primeira vez que estamos zerando aqui gastamos 30 mil recuperamos 50 20 de lucro tá bom vou brincar agora acho que vai ser a parte da se eu não me engano vai ser a parte da deve ser a parte da mina vai haver um chefe chato pra caramba agora filha que sua cobra mano não é isso cara até no jogo tem cobra mano deixou um ovo a morte e a coisa sopra deixa eu ver que parte ta vendo aí ah ta descendo uma corda zoada essa parte aqui mano vai se tem alguma coisa no mapa deixa eu ver se tem alguma coisa no mapa hummm tinha um tesouro ah mano vou voltar será que dá para voltar pela corda esqueci de verificar os tesouros não a corda tá aqui se ele quer sobe de novo isso soldado é soldado né filhão vai se peidando mais volta lá deixa eu ver isso aqui tem um tesouro aqui dentro é parece que é parece que é embaixo parece que é aqui vamos lá mais para cá acho que é aqui não tô voando não seria aqui será que é de cima seria aqui né mas não é que eu vou dar esse aqui vem não tô achando depois eu procuro tô com um saco pra procurar esse tipo de coisa agora não Vamos lá. A granada de luz só serve para nada. Opa, que delícia. Você tem algumas coisas raras, o que você está vendendo? O que você está vendendo? O que você está vendendo? Não tem excesso de dinheiro. O que você está vendendo? 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 Episódio agora, beleza? Vamos continuando com o próximo E não esqueça de checar a playlist E ativar as notificações E não esqueça de avaliar o vídeo Tamo junto, fui!